Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Ativo no mercado em busca de reforços para a meta leonina após a chegada do técnico, Enderson Moreira, o esporte tem segundo informações do jornalista, João Vítor Amorim, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco, uma lista com 10 alvos para posição, nesta janela de transferências. Um dos nomes que vazou dessa lista, e teve o interesse do esporte confirmado pelo seu staff, é do goleiro Marcelo Carné, de 32 anos, que disputou a última Série B pelo CSA, e apesar do rebaixamento da equipe alagoana a Série C, foi considerado um dos destaques da competição. Na última terça-feira 22, o goleiro anunciou por meio de suas redes sociais, o seu desligamento da equipe de Alagoas, ficando livre no mercado para acertar com qualquer outra equipe. Era justamente o que o esporte esperava, para fazer uma investida oficial pelo goleiro. Porém o Leão enfrentará concorrência pelo jogador. Além da Chapecoense, e Marítimo de Portugal, que também já tinham interesse expresso pelo jogador, o esporte ganhou segundo o jornalista alagoano, Guilherme Magalhães, do portal Gazeta Web, a concorrência do Guarani de Campinas, equipe que assim como o esporte, e Chapecoense, disputará a Série B em 2023. Ainda de acordo com o jornal, o fato do time bugrino ser treinado pelo técnico Mozart, que levou Marcelo Carné para o CSA, no início de 2022, pode pesar para a ida do goleiro à equipe campineira, que deve intensificar as investidas, agora que o atleta está livre no mercado. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.